Vem lá meu boquinho, vem lá meu boquinho, vamos subir, vamos subir Aí A história é a seguinte Chamei uma gatinha lá com GPS, me inscrivar É pra ser bem gratão, botei tudo, botei no camarote Dois companheiros, ela tava lá todo brava Aí eu chamei ela e disse assim ó Tu vai andando boa, pra que a chaveira boa Tu vai andando boa, pra que a chaveira boa Tu vai andando boa, pra que a chaveira boa Tu vai andando boa Aí E o irmão chega a cantão, ela é lá do caminhão Ela briga louquinha Ela briga louquinha Caramba, ela quer uma caramba Caramba, ela quer uma caramba